Assim que você pegar o WhatsApp daquele cara, você tem que fazer isso imediatamente. Meu nome é Italo Ventura, sou coach de relacionamentos, sou especialista em conquista e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar aquele relacionamento de alto valor que você merece porque você é uma mulher de alto valor. Você tá lá conversando com aquele cara de mimimi, né? Tá lá no Instagram, mandando um direct, daqui a pouco vocês começam a conversar ou tá no Tinder, no Rappi, qualquer aplicativo desses, conversando, 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 conversando e aí o primeiro passo que você tem que fazer é ir pro WhatsApp. Vocês trocaram o WhatsApp e a conversa vai, conversa vem, dois dias, três dias, daqui a pouco vocês estão dez dias conversando e nada de se encontrar. E aí você fica, meu Deus, ele não vai me mandar mensagem pra gente sair? A gente vai ficar conversando até quando? Isso acontece direto, a conexão flui, bom dia pra lá, bom dia pra cá imagenzinho de emoji, é musiquinha, é fotinha, é meme, mas nada de convidar pra sair. E aí passam cinco, dez, vinte dias e nada. Qual que é o seu posicionamento mediante essa situação? Eu vou te mandar aqui a real. Não espera um homem ter que te convidar pra sair. Se você viu que tem similaridade, vocês se conectaram, parece que é legal, ele soa como um homem de alto valor. Então o primeiro passo que você tem que fazer é marcar de sair, pra ver se essa conexão virtual do mundo das mensagens, dos emojis e dos áudios rola no mundo físico, porque o mundo físico é a parada. Eu sempre falo pras minhas alunas de mentoria que conversinha online é como se fosse nadar na piscina. Na piscina você tem controle sobre a situação. Se você escorregar, você segura lá na borda, não tem onda, é só dar uma abraçadinha rápida que você consegue, ufa, se recuperar. E o mundo real, físico, eu tô conversando com você, olho no olho, pele na pele, é o mar. Lá, onde tem onda, lá foge do controle, lá a gente toma caldo. Na piscina, no mundo online, se eu fiquei sem assunto, eu, ah, peraí que eu já volto, eu falo que volto daqui a pouco, eu sumo, fico offline, mando uma música, etc. No mar, que é o mundo real, não tem essa de ficar sem assunto. E eu posso falar sobre isso num outro dia, num outro vídeo, sobre ficar ou não sem assunto, algumas técnicas pra você resolver. Mas o que eu tô te falando é, você tá conversando com o cara no WhatsApp, vai pro mar. Encontra logo, vê se aquela conexão acontece no mundo real. Para de esperar ele te chamar, para de ficar, ó, conversando, conversando, conversa furada. A parada é, eu preciso testar se a gente tem conexão, se a gente tem similaridade no mundo real. Porque se você conversa, conversa, vai perder o timing, e aí você entra na friendzone. Só conversa, mas não sai. E o que você quer é se relacionar homem e mulher, mas pra isso você precisa se encontrar no mundo físico. Então, qual que é a estratégia que eu vou te passar? Primeira estratégia, tá conversando em qualquer mídia social, você tem que levar pro WhatsApp. Boom. Trouxe pro WhatsApp? Testa a conexão. Testa se vocês se conectam de verdade. Conversa um, dois, três dias. Não deixa passar muito mais do que isso. E aí, mulher de alto valor que tá assistindo esse vídeo, marca pra se encontrar. Como é que você faz isso? A mulher de alto valor, ela sempre assume que tem um sim na cabeça dela. Ela sempre assume que ela tem que sair, que ela tem que testar aquilo. Então, como é que você vai fazer? Se você falar cedo demais, nossa, ela tá desesperada pra sair comigo. Se você demora, perde o timing. Três, quatro dias, fica legal. E aí, você vai lá e fala. Gostei de você. Vamos, então, tomar uma água de coco pra gente continuar essa conversa. Acabou. Você não pergunta. Você quer tomar uma água de coco? Você fala. Vamos tomar uma água de coco pra gente continuar essa conversa. Quinta-feira, fica bom pra mim. Aí você fala o dia. Ou você pode usar dois dias. Quinta ou sexta. À tarde, você escolhe. E aí vê o que quer mais interessante pra você em questão de logística de dia. Mas você entendeu? Primeiro você pega o WhatsApp, você testa a conexão, continua conversando e bum. Tão cedo, você vai lá e marca de se encontrar pra ver se vai rolar. E aí vem o desdobramento, né? Ítalo, ele só me enrola pra me encontrar pessoalmente. Então, você tenta uma vez. Lei dos investimentos. Tenta de novo. Não tá fluindo. Ele tá no cheque especial com você. Então, você vai deixar ele pra lá e vai seguir sua vida. Até porque você não nasceu grudado com esse cara. Olha só que louco. Você não nasceu grudado com esse cara. E quando um cara, ele demora muito pra aceitar e se ele sempre tem desculpinha, pode ser um sintoma de que aí coisa tem. O que que impede um homem solteiro, solteiro, a gente não sabe, né? De tomar um café, uma água de coco, um dolinho, um guaraná, Jesus. O que que impede ele? Nada. A não ser que tenha algo que impeça ele. Fica ligado, tá? Então, chamar ele logo pra sair também é um mecanismo de... Deixa eu ver quem que é esse cara. Se ele é íntegro, se ele tá falando que ele é real, se ele é realmente um homem de valor e tá disponível. Beleza? Então, assim que você pega o WhatsApp dele, é isso que você tem que fazer. E são seus próximos passos. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dá um like pra eu saber. Comenta aí e se inscreve no canal. Clica em se inscrever pra você assinar esse canal e do lado tem um sininho. Badala esse sininho pra toda vez que eu vier aqui quebrar o código dos homens, você ser notificada. Combinado? Então se inscreve aí pra eu ver. Ah, gostei de ver. E agora, pra gente finalizar, vai no meu Instagram, arroba Italo Ventura. Lá eu posto todo dia vídeos, faço live, faço enquete, mostro meu dia a dia com minha família, meus dois filhos, o Bento e a Céu. E eu vou adorar saber que você veio do YouTube. Vai lá, arroba Italo Ventura e comenta. Italo vindo do YouTube, que eu vou ler e vou adorar saber. Combinado? Então um beijo. A gente se vê no próximo vídeo, Quebrando o Código dos Homens.